Pois é, Aloares, agora a gente está aqui com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. A gente estava até conversando um pouquinho sobre código tributário antes de entrar aqui contigo, que é uma das coisas que eu acho que a gente mais fala também, né, tem sido abordado. Inclusive, nós, repórteres, somos bastante abordados na rua para responder mesmo as perguntas dos telespectadores. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que o senhor falasse, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela sua presença, visita aqui, comemorando junto com a gente esses 30 anos de Record TV Goiás. A importância de uma emissora que tem em seu DNA, esse jornalismo comunitário, para a população goianiense, para mostrar para as autoridades, cobrar também, que é o nosso papel, essa cobrança, né, instigar a Prefeitura de Goiânia também a resolver os problemas da comunidade. Bom dia para o senhor. Bom dia, Camila, bom dia, Aloares, todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação muito grande, uma honra poder estar aqui, receber esse convite, comemorando junto os 30 anos de existência da Record Goiás. Nós que conhecemos muito bem o trabalho da Record Goiás, de toda a equipe, né, e principalmente o programa do Aloares, que nós sabemos que tem uma reportagem intensa, são muitas horas de programa, e esse programa é que leva um nome muito forte da Record Goiás, não só para o nosso estado, mas para o mundo afora também, pela Record Internacional. Então, parabéns, Aloares, em seu nome, quero cumprimentar todos os demais jornalistas da TV Record, em nome da Camila, cumprimento todos os trabalhadores que estão aqui, que ficam sempre à nossa volta, que as pessoas muitas das vezes não vê, né, na telinha, mas estão sempre por trás das câmeras, acompanhando o nosso trabalho, o trabalho da Record, o trabalho dos políticos, o trabalho dos homens públicos, e da cidade, de modo geral. Parabéns a todos, parabéns, Record. Agora, Rogério, vamos falar então dessa questão do Código Tributário, que é uma coisa que a gente vem falando muito aqui na nossa programação, né, são quase oito horas de programação diária e local, você citou o balanço geral, que são três horas também, né, com entretenimento, mas também com jornalismo, com cobrança, e muitas vezes as pessoas na rua nos perguntam, né, e aí, o que está acontecendo, o que vai acontecer, em que pé que está, neste momento, o projeto do novo Código Tributário, prefeito? Olha, o projeto do novo Código Tributário é um projeto, primeiro, muito importante para a nossa cidade, uma vez que o Código atual, ele está aí há 46 anos, né, de valia, e nós estamos trabalhando em conjunto com toda a sociedade, com todos os setores, com todos os vereadores, com todo o pessoal do Ministério Público, TCM, para que seja o melhor código possível já aplicado e apresentado, e também votado, é claro, pelos vereadores, já passou pela primeira votação, para que seja um código que traga benefícios a todas as pessoas, e, principalmente, como até o próprio Luares tem falado, traga a justiça social e a justiça fiscal. O nosso Código Tributário, de 46 anos, ele é um código, além de estar muito extenso, é um código que resume numa injustiça fiscal e injustiça social. E esse novo código, que está em andamento, em trâmite na Câmara, né, ele é um código que vai trazer essa justiça para todas as pessoas, principalmente, os mais carentes, os mais vulneráveis, que nós sabemos que tem aí uma pendência, na verdade, muito grande, para poder ser ajustada. Nós estamos trabalhando nisso hoje. A gente pode falar que a população mais carente vai pagar menos imposto, IPTU, por exemplo? Não só pagar menos, mas muitos não vão pagar. Exemplo, nós tivemos aí, todos acompanharam, que faz parte do nosso plano de governo, né, o IPTU social. Nós lançamos o IPTU social no início do ano, próximo do início do nosso mandato, e o IPTU social, nós avaliamos. Os imóveis de até 60 mil reais, eles estão isentos. No novo Código Tributário, essa avaliação nos trouxe a condições de estenarmos mais, avançarmos mais. Ou seja, os imóveis que têm o valor venal de até 120 mil reais, estes estarão isentos também desse novo Código Tributário. Agradeço muito pelas suas informações, participação aqui. É um assunto um pouco complicado, né, Lóris, que a gente vem falando aqui rotineiramente. É um trabalho e função social do jornalista, principalmente da Record TV Goiás, de passar para o telespectador a mensagem mais importante, esmiuçar bastante o projeto, que é um projeto muito extenso, né, justamente para a população de casa entender como é hoje e como vai ficar, Lóris.